Esse é mais um react de Elmore Vault Battle Simulator, onde criaturas vão passar por armadilhas giratórias automáticas de perfurar, triturar e esmagar animais. E hoje, começando com a família de gorilas. Beleza, tá vindo os gorilões, tem o gorozão lá atrás. Mano, são armadilhas giratórias de triturar, hein? Caraca, que massa que ficou essas armadilhas. Todos já foram eliminados. Galera, não esqueça de deixar o like só do vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E bora curtir esse super react com o Abut. Todos estão sendo eliminados. O gigante da colina tá acelerando, vai dar um saltão e levou bem no pescoço e foi eliminado. Próximos desafiantes, Cartoon Dog e Robin. Cartoon Dog já foi impulsionado pra longe. Nossa, o Batman se lascou. Não tinha nem visto o Batman. E o homem já se explodiu e virou pedacinhos. Próximos desafiantes, Javalizão, Tigre, Búfalo Asiático. Mano, já foram tudo pro saco. Só sobrou o Urso Polar e o Javalizão. O Urso Polar passou. O Javalizão já se lascou. Se ele chegou na última fase, se levantar e chegar no Totem, destruir o Totem e vai eliminar o Super Dino Dino modificado. Vitória! Boa demais! Agora temos Velociraptor, Criolofossauro, Carnotauro e outro Carnotauro, só que modificado, né? Mano, esses Dino Dino compridão, rabudão... Ó, Velociraptor vai conseguir. Por quê? Porque ele é pequenininho e rápido. É o combo perfeito. E o rapaz tá preso. Será, mano? E vai eliminar o parente distante dele. Esse Dino Dino parece muito ele, né? Ih, rapaz, não deu conta, não. Bob e Bob se lascou. Luigi e o Opila Bird azul? Luigi capotou. Vai cair no oceano de Megalodon? Caiu e virou ração de Megalodon. E o Opila Bird foi eliminado também. Tá, outros gorilões. Gorilões rapidões. O Wolverine é o rei deles, né? Porque o Wolverine é o gorilão mais rapidão e o mais maneirão. Depois do Gorô, né? Porque o Gorô é mais legal. Ih, rapaz, travou tudo. Nossa, caiu bem na hora errada. E eliminado. Todos eliminados. Pássaro do Terror. Deodon. Smilodon. E rinoceronte lanoso. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Todos eliminados. Azubabão. Venom. Azubabão vai se explodir todo. Conseguiu passar. Carneficina se explodiu. E o Venom e o Azubabão estão vivos, né? Não vivem, não. Vou conseguir. Olha, o Azubabão vai conseguir. Nossa, o Venom se lascou. E vai ser vitória do nosso grande, magnífico e maneirão Azubabão. Beleza. O Esqueletão passou. Há uma penada. Passou. Cão Infernal levou. Cão Infernal levou. Nossa. Ih, os outros já se lascaram ali pra frente. Olha o Esqueletão lá vivo. Se tiver sorte, vai conseguir. Acelerou. Passou. Nossa, o Lavagol já se lascou ali. Acelerou. Vitória. Boa demais. Seguimos o desafio com o Pinky, o Green, do Rainbow Friends. O Esqueletão, o Cinza, né? O Grey, do Rainbow Friends. Ih, rapaz. O Green vai conseguir. Vai lá, Grey. Vai lá, Grey. Ah! Conseguiu. Vai ser vitória do Grey, hein? Ih, Grey. Caraca, velho. Você resolveu virar cupido de Megalodon mesmo? Se lascou. E com o Terezinosauros e o Triceratops, que já foi eliminado, nós vamos para o próximo de todos os eliminados. Segossauro eliminado. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio com armadilhas. Caraca, hein? Ó, armadilhas giratórias rapidonas. Tem um porcão no final e tem uma balista. Beleza. Não vai ser um desafio fácil. E já começamos com dinossauros. Anquilossauro já se lascou ali atrás. Ih, rapaz. É, mano. Não deu tempo nem de falar o nome dos amigões. Esse é o Arbífero Gordão e esse é o Pachycefalossauro. Passou reto. Era pra ter pegado o javali. Passou reto e levou uma balistada. E agora o nosso Ogro, o nosso Demônio e o nosso Flagelo. Flagelo já levou uma espetada. O Ogro. Ih, Ogro. Olha, tá vivo. O Flagelo se lascou e o Ogro tá vivo. Nossa, passou pelo Triturador. Agora é só eliminar o Javali. É só. Ih, passou reto. E eles não estão programados pra eliminar o Javali, manos? Nossa, voltou direto no Triturador. Olha. Teodon, Smilodon, Pássaro do Terror. Todos os animais pré-históricos, né, galera? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Será que alguém vai eliminar o nosso Javalizão, manos? Ih, mano. Pelo jeito, vai ser difícil eliminar o Javalizão, hein? Né, Bob, Bob? Bob, Bob, Luigi e amigão verdão de um milhão de olhos. Que já se explodiu todo. Deu um salto. Luigi vai se lascar. Luigi se explodiu. Sobrou só o Bob, Bob. Bob, Bob acelerou e levou. E agora, Rino, Rino, Ipo, Ipo, Gira, Gira. Que é a Gira? Olha o camelo, mano. Nunca teve camelo nesse jogo. E esse é o primeiro camelo que a gente vê nesse jogo, hein? Modificado, pelo jeito, né? Eu acho que é modificado. Ó, é modificado. Tá meio bugadão. Se você vê a unidade e vê que ela é meio bugada, é modificada. Olha. Se explodiu todo. Teresinossauro e Triceratops roxão. E o Estegossauro ali, né? Ih, rapaz. E aí, Teresinos? Acelera, Teresinos. Teresinos levantou e foi o primeiro a atingir o Javali. Isso é vitória, mano. Vitória por causa do Teresinossauro, ó. Ih, mas todos caíram. Mas foi vitória, né? Gigante da colina. Minotauro. Ih, rapaz. Ih, mano. Ah, vai conseguir. Vai conseguir. Vai lá, mano. Vai conseguir. Caíram e foi tudo. Tão meio bugadões, né? Não tão conseguindo tirar o Javali lá do negócio. Agora sim. Ah, que isso, mano? Olha o Azubabão. E temos um... Qual que é o nome disso? Uma salamandra? Caraca, o Camaleão. Primeira vez que eu vejo um Camaleão nesse jogo. Infelizmente, ele vai perder. Se explodiu. Olha que esqueletão. Que massa. Galera. Mano, a palavra secreta vai ser inédita. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Camaleão. Camaleão é a palavra secreta, galera. E já comente aqui embaixo nos comentários também quantos anos você tem. O Abut quer saber quantos anos você tem. Comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou dar um coração no teu comentário e vou responder você. Aí, ó. Ih, rapaz. Só os dinodinos pequenininhos junto com o Criolofossauro, que é um dinodino mediano. E foi sugado, hein? Vai ser sugado. Ih, rapaz. Foi sugado. Vitória. Derrubaram o porco. Foi vitória, galera. Bora pro próximo desafio. Terceiro e último desafio aqui no nosso React de Animal Vault Battle Simulator. Seguinte, ó. Já avistamos um pinguinzão no final. Nossa, olha que massa. Uma câmara de espinhos automáticos, mano. Que legal. Então, pelo jeito, essa vai ser a principal armadilha desse jogo. Desse React, né? Tá, temos um... O perfurador já eliminou já, cara. Esse perfurador vai eliminar todo mundo. Temos o flagelo. Temos um perfurador. Aí temos o demônio. Vai cair. Ó, ih, rapaz. Ninguém vai conseguir vencer. Tô até vendo. Ó, Bob e Bob, o Verdão e o Venom. Ih, rapaz. Essa armadilha primeira ali é difícil, hein? Nossa, o Venom se lascou. Bob e Bob se lascou. Todos se lascaram. Esqueletão. Nossa, foi atravessado, mano. A uma penada passou. E o Cão Infernal se lascou. E temos o Lava Golem também, né? Ih, rapaz. Nossa. Esse desafio vai ser muito difícil. Azul Babão, o Cartoon Dog e o Freddy. Caraca, mano. O desafio tá tão difícil que a galera tá sofrendo pra chegar na armadilha mais difícil. Que é essa armadilha aí, ó. Que isso? Que isso, mano? Ninguém vai vencer esse desafio? Galera, já deixa o like e já se inscreve no canal aí pra ajudar o Abut a chegar a 500 mil inscritos. Olha, passaram. Passaram, vão chegar no Totem. Agora é só destruir o Totem e ganhar do Pinguizão. Eliminar o Pinguizão. Vitória. Foi demais. Olha, dois dinos modificados. Caramba. Tá, esse é o T-Rex. E esse parece um... Nunca vi esse. Se você sabe, comenta o nome desse dino dino aí que eu não conheço. Eu não sei qual que é. E foi direto pra armadilha mais perigosa do mundo. Teresinos. Tricerátopes. Rapaz. Ih, mano. E Stegossauro. Sempre juntos, né? Todos eliminados. Nossa, e esse primeiro carinha não sei o nome. Galera, comente aqui embaixo nos comentários o nome desse primeiro carinha ali, ó. Não sei o nome. O segundo é o Robin. E o terceiro é o Batman. O Batman. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha, caiu. Tá vivo. Ah, foi eliminado. E o Batman foi direto na armadilha automática. Próximo. Nossa, que massa. Ó, o Salamandra. O Camaleão. Sei lá se é Camaleão ou Salamandra. O Grimm modificado montado no Opila. Que louco, mano. Esses daí são os mais loucos até agora. Todos mega modificados, mano. Que legal. Mereciam vencer, mas não venceram. Cara, esses foram os melhores. Os mais maneirões. Ó, e o cara durou bastante, hein. E agora? Agora gorilões, né. De costume. Os dois já vai ser eliminado, ó. O meu preferido foi eliminado. O segundo foi eliminado. Falei que os dois iam ser eliminado. Rapaz. Ó, só pequenininho que vai vencer esse desafio, galera. Só os pequenininhos. Os gorilões se lascaram. Temos o Green. Temos o Pink e o Gray. O Green já se lascou. O Pink conseguiu passar. O Gray conseguiu passar. Será que vai ser vitória? E o Gray se lascou. E levou o Pink junto. Adeus, Pink. Galera, seguinte. Esse foi mais um react maneirão de Animal Vault Battle Simulator. Agora temos o leão, o tigre. E temos o tigre. Sei lá, esse tigre raríssimo aí, branco, mano. Muito massa. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito, mas muito obrigado por assistirem. Bora finalizar com o Terezinossauro modificado e o Ankylosauro modificado. Não, esse é o Pachycephalossauro modificado. E o Ankycephalossauro é o de trás ali. E, rapaz, agora não. Vamos finalizar com o nosso amigão aí, ó. E, mano. Esse daí é o famoso... Esqueci o nome dele, galera. Desse coelho aí, mano. Bunzubone, eu amo ele. E valeu e... Tchau!